Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga, na Máquina do Conhecimento, videocast. Salve, salve, audiência qualificadíssima aqui da Atlântida. Estamos entrando no ar para mais um programa da Máquina do Conhecimento. É, vamos entrar na Máquina do Conhecimento ao vivo, gravado, né, galera? Exato, aqui nos estúdios da Fábrica Podcast, grande galera da Fábrica Podcast junto com a gente por aqui, neste apoio. E é claro, né, galera, com a galera do Teorema e do Colégio Gonzaga, assinando junto com a gente a Máquina do Conhecimento em mais um ano. Hoje a gente escala um degrau grandão. Estamos chegando aqui no YouTube, estamos chegando aqui com a Máquina do Conhecimento no Atlântida Fora do Ar, com mais um programa da Máquina do Conhecimento. É, e chegando hoje para falar de um assunto... Que loucura, galera, estou recebendo aqui só lenda, tá bem? E vamos falar hoje de Ciências da Natureza. É isso mesmo, Ciências da Natureza com abordagem para duas disciplinas, dois campos do conhecimento. Estamos recebendo aqui professores da área da Biologia e da Química. É isso mesmo. Vamos ter, então, uma Máquina do Conhecimento para Biologia e Química que começa nesse exato instante. E aqui estou recebendo eles. Vou começar pelos queridos professores de Biologia. Ele, que é uma cabeça, meus camaradas, exatamente. Professor do Colégio Gonzaga. Ele, que é professor do Teorema. Enfim, passando por aqui para falar de Biologia. Professor Alan, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que a galera vai estar escutando. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Muito bom, hein? Bem-vindo à Máquina do Conhecimento. Muito obrigado. Vamos conversar aí sobre essa prova, né? Mais uma, mais um ano aí de prova que o Gonzaga e o Teorema estão aí, ó, carimbando. Junto com a Atlântida, junto com a galera aqui. Vamos lá. Sensacional. E é escalando também. Ele, a lenda viva... Certo? Dos preparatórios, tá bem, meu querido? Ele, estamos recebendo aqui, nada mais, nada menos que o professor Androaldo, meu camarada. Seja muito bem-vindo. Marcinho, muito obrigado. Um grande abraço para todos aqueles que estão nos assistindo, nos assistindo, nos ouvindo. Eu escutando. É, escutando, vendo. A mídia é... É muito louco, né, cara? É muito louco. A gente evoluiu muito, né? É, vale. Desde a gravação no estúdio, direto da Atlântida, agora, para essa galera que está nos escutando. Exato. Muito legal. A gente evoluiu desde o tempo do vestibular, né? Exatamente, Biori. Muito tempo, né? O número de vagas, Marcinho, é muito menor que o de hoje. Imagina. E os alunos se repetiam muito na sala de aula, né, mano? Eu sei. Ou porque era mais difícil conquistar uma vaga na universidade. Hoje, já as universidades estão maiores. Tu tem maior número de universidades. Sim. Naqueles tempos idos, era a Universidade Federal e Católica aqui em Pelotas. Que louco. Hoje a gente já tem outras universidades. É, é uma loucura. E até o ensino à distância. Obrigado, Marcinho. Que loucura. Pela oportunidade de estar aqui comigo. Um abraço enorme aos alunos do Teorema e Gonzaga. Muito bom. Ele que é lenda, né? E ela também, que é uma lenda também, certo? Da química, do Teorema do Colégio de Gonzaga. Querida Vanessa, seja muito bem-vinda. Ainda bem que ela é lenda, ela está com ciúmes. Ah, é lenda. É lenda da química. Ah, sou um boquinho, né? Ah, vou lá. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui nesse estúdio incrível. Adorei a estrutura, né? É um prazer estar com vocês também, com o meu grande professor Adroaldo. Foi meu professor no cursinho. Imagina, Bruno. Foi, no ano de 2000, imagina. Altas histórias do maníaco do parque. É, tudo bem. Exatamente, né? Cabeção que nem um alo, pessoal aí, super dedicado, né? Muito bem. Inseriu o pessoal aí nas universidades. Boa, sensacional. O Márcio, agora, a Vanessa lembrou isso. Naqueles tempos, as salas de aula eram com 150, 180 alunos. Imagina, Bruno. 180 alunos. Uma galera. Uma galera. Uma galera, é. E as dúvidas eram tiradas via papelzinho. A gente não podia falar. Imagina, velho. As perguntas, elas iam... Isso, mil, dois mil. Dois mil ainda. Dois mil. Olha lá, hein? Olha lá, hein? O Waller pegou essa época também. Cara, eu comecei ali por 2004, 2005. Mas cheguei a dar essa alta dos centros alunos. De microfone, né, cara? De microfone, né? De microfone, imagina. Imagina, cara. Ilícito dos anos 2000. E chegamos no ano de 2024. Fazendo o quê? Fazendo a máquina do conhecimento no YouTube, galera. 20 anos depois, que loucura, né? Enfim, e o processo seletivo do Enem, ele se modificou muito ao longo do tempo, né? Por exemplo, a biologia dentro do Enem. Vamos começar por Tiala. A biologia dentro do Enem. Vamos fazer um prognóstico rápido, assim. Cara, ela vem da mesma forma. Os caras modificaram a forma que daqui a pouco de cobrança. Como é que ela aparece ao longo do tempo aí? Olha, cara, a prova do Enem começou lá em 1998, né? Naquele começo, era assim, ó. Era bastante gráficos, muita interpretação de texto, né? Imagens, figuras. Hoje, continua assim. Os textos realmente deram uma reduzida, né? Mas ainda continua bastante interpretação e fundamental. De uns, cara, eu acho que uns 10 anos pra cá, começou realmente conteúdo. Olha aí, hein? Conteúdo. Aí a galera tem que realmente focar nas aulas, porque... Interpretação e hoje em dia também conteúdo... Olha aí, cara. Mais específico da biologia também tá cobrando bastante na prova hoje em dia. É uma prova conteudista. Assim se comporta também na Química, Vanessa? Pois é. A última prova que foi, tipo, mais interpretativa de conhecimento de geral foi em 2010, pra Química. Olha aí. 2011 pra cá, ela veio bem conteudista, assim, sabe? E, tipo assim, é incrível. Eu não sei como é que eles fazem essa organização, que eles conseguem aplicar todo o conhecimento do ensino médio numa única prova. Olha só. Entre 10 e 15 questões eles conseguem abordar tudo. É incrível. Abre de tudo isso. E na biologia a gente nota, o Alan vai acabar concordando comigo com certeza, essa evolução. Era realmente muito gráfico no início. Sim. Então, o que que acontece? Eles tem que acomodar a biologia ali com 15, 15 questões, as outras duas a gente briga ali se é química, biologia, porque fica nas... Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E o que que o Enem faz aqui, e literalmente acontece? Daquelas 15 questões, 5, 6 são ecologia. Olha aí. É ou não é? Aí o que que acontece? Tu fica com 10 questões pra 11 conteúdos. Olha aí. Seria citologia, genética, evolução. Sim, distribuição. E o que que a gente nota com a evolução do Enem? Pra conseguir colocar todos os conteúdos, acaba acontecendo o que eu chamo de intradisciplinariedade. Olha aí, hein? O que que quer dizer isso? Atenção, hein? O Alan vai concordar. Eles tem que colocar cito, isto, físio, aí o que acontece? Na mesma questão, vem fisiologia, vem citologia e vem genética, pra poder abrigar todos os conteúdos. Que loucura. Por exemplo, o ano passado a gente teve uma questão sobre síndrome de Down, que é genética mendeliana. Sim. Só que pra resolver a questão, o aluno teria que ter conhecimentos também de meiose, que é citologia. E automaticamente de reprodução também, porque uma menina e um menino com síndrome de Down, eles podem ser férteis. E automaticamente poderiam ter um relacionamento, ter filhos. E poderiam ter filhos sem a síndrome. Filhos com a síndrome, entendeu? Sim. E aí não era apenas a genética que seria a trissomia do filho. É ou não é, Alan? Foi uma questão que abrigou mais de um conteúdo. Existe essa condição. Existe, não. Existe essa condição, assim, na prova, de se distribuir conteúdos em várias questões? Então, na realidade, hoje em dia, o aluno não pode apenas ficar decorando conteúdos, entendeu? Tensão, hein? Não dá pra... Pô, pega a ecologia. Não dá pra ficar decorando palavrinhas, decorando vocabulário, conceitos. O que tem que fazer? Tem que ter uma ideia dos conceitos e, na realidade, relacionar isso com os outros assuntos, como a Duraldo falou agora. Olha aí, hein? Atenção, é contextualização, então. Exatamente. E daqui a pouco pode vir um assunto completamente... Cara, já teve questão de botânica misturado com o animal ao mesmo tempo, misturado com a ecologia. Então, assim, ó. A gente passa pro aluno o nosso conhecimento, mas relaciona também com a interdisciplinaridade. Que palavra difícil é essa. É! Interdisciplinaridade. Às vezes, se mistura com a química também. A gente tava brincando aqui fora do ar há um tempinho atrás aqui falando de fermentação, entendeu? Então, envolve biologia, química também. Isso vai pra química também, contextualização. Tipo, assuntos contemporâneos. Daí tu leu lá no site, leu lá em algum lugar, passou pela timeline da rede social e daqui a pouco é um assunto que pode estar se encaixando com a química, contextualizando algum conteúdo lá dentro. Ah, sim, com a química também acontece essa interdisciplinaridade com a biologia, mas também ocorre com a física e com a geografia. Às vezes, ela confunde. Principalmente nas questões de química ambiental, né? Olha aí. Então, vem bastante... Às vezes, tu resolve por conhecimentos químicos e às vezes pelos conhecimentos geográficos. Sim. É bem bacana. E isso aí pode ser um fator, daqui a pouco, de confusão no aluno, né? Vai ele pensar que não, 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 é uma questão de química. Aí, não, não, não. Pera aí só um pouquinho. É uma questão de biologia. Daí, daqui a pouco, tu tem que se ligar aonde na questão? Sim, Márcio. Aonde que o cara tem que ficar ligado? O Alan falou uma coisa de fantástico. No ano passado, teve uma questão que é difícil pra nós imaginar que poderia acontecer. De botânica e zoologia. Botânica e zoologia. Aquela questão era de botânica ou de zoologia. Um determinado animal, marinho, um povo, recebeu de algas na pele. As algas passaram a fazer fotossíntese. E a pergunta, qual que é o produto da fotossíntese? Era de química, de bioquímica, que é o produto, é a glicose, que é o carboidrato. Imagina, cara. Então, é aquilo que tu falou, Márcio. Sim. O aluno não pode mais decorar conceito. Ele tem que contextualizar. E tem que ficar ligado, muitas vezes, sabe? Eu não sei, eu tenho essa ideia, essa impressão. No comando da questão. Exatamente. Às vezes, tem aluno que fala, ah, professor, eu não vou ler a prova, o texto todo, porque eu vou perder tempo, a prova é rápida. A impressão, hein? Falei, cara, lê. Vai dar tempo. Lê, às vezes, o texto vai te ajudar. Claro, se enrolou, não tá lembrando, dá uma pulada, depois volta. Marca a questão ali, falando que, ó, não fiz essa, entendeu? Isso é muito importante, que às vezes, né? Deixa pro final e acaba não fazendo, né? Mas o comando dela, muitas vezes, vai estar no texto, uma ajuda, cara, uma ajuda importante pra caramba pra questão. Vai estar lá. O comando tá te perguntando, tu pode auxiliar ali aquele texto que tu acabou de ler. E, Márcio, eu quero falar também uma coisa, cara, pros alunos, porque a importância de tu treinar antes do Enem, fazer questões do Enem, cara. Pegar as provas anteriores e fazer, refazer, pra tu se ambientar com o tipo de prova que o Enem vem te pedindo, né? Cara, é fazer exercício, não tem jeito. Eu brinquei esses dias em aula com os alunos, ah, cara, tu gosta de futebol, né? Tá? Se tu vai ter um campeonato de futebol, tu vai treinar o quê? Tu vai treinar balé? Tu vai treinar basquete? Não, tu vai treinar futebol. Isso aí. Cara, tu vai fazer uma prova. O que que tem na prova? Exercícios. Boa. Como é que tu vai treinar? Fazendo exercício. Tá entendendo? Então, são pequenas dicas, assim, que a gente vai passando pros nossos alunos do Gonzaga, o Teorema, por isso, né? Porque, às vezes, até tu domina o conteúdo, mas aí, quando tu pega a questão, assim, tu te confunde e não sabe como aplicar o que tu... Sim. Então, é a melhor maneira, até, pra saber como eles vão te cobrar em prova, né? Sim, sim. É uma técnica interessante. E, Marcio, tem uma coisa fantástica, que é essa questão que o aluno tem que saber o seguinte da questão. Atenção, hein? Existem, no Enem, questões fáceis, médias e difíceis. Ah, que dica essa, atenção. Vê se vocês conseguem me entender isso, que é, assim, a questão muito, muito fácil, ela vai ter um valor X, a média outro. E a muito difícil vai ter um valor maior, mas aquela muito difícil não vai valer nada pra ti se tu errou a fácil. Atenção, galera, tem muita dúvida. Isso que o professor tá falando é teoria da resposta ao item, exatamente. Que é o tri, né? Que é o tri, que é a maneira pela qual tu faz a média do Enem. Sim. Então, o aluno tem que... A questão difícil não é que ele não saia, não sabe. Claro, a questão difícil não é que o professor não sabe. A questão difícil o aluno tem que identificar no texto da questão. Exatamente. No enunciado da questão. Não sei a questão, Marcinho, uma questão assim como foi a do ano passado, um prego numa panela libera átomos de ferro, isso pode, a falta provoca. Bom, é direto, provoca anemia. Atenção, é. Essa é a questão fácil, porque não é que o aluno não sabe qual é, o que é, como é. Agora, se na questão tiver um relacione a uma foto, uma figura, um conteúdo com outro conteúdo, essa já passou a ser uma questão difícil. Olha aí, hein. Então, o que que o aluno, o nosso aluno aqui do Sul, ele ainda não está treinado nisso aí. Ah, é? Ele fica muito em volta com o negócio da gente explicar o conteúdo. E o aluno do Nordeste, onde eles vão melhor, o aluno do Ceará mesmo, que vai... Ele lê a questão e sabe se ela é fácil, média ou difícil. Nosso aluno ainda não está treinado nesse sentido, mas o aluno do Teorema ou os professores estão insistindo nisso, de treinar o aluno. Por que, Márcio? Porque a questão muito, muito difícil, muitas vezes, se tu acertar ela e errar fácil, ela não vale nenhum ponto. Ela não vale nada. Exatamente. Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado nisso. Porque isso é estrutura de prova, né? Isso é estrutura de prova. Claro, claro. A gente até dá o conselho assim, cara, identificou a fácil, faz a fácil. Depois a outra, cara, marca ali na prova, vai fazendo depois, vai andando pelas fáceis. Para acertar todas as fáceis. Acertando as fáceis, acertando as médias, cara, se tu acertou depois a difícil, tua nota vai lá em cima. Imagina, né, velho? A pessoa de duro, hein? Às vezes, tem alunos que acertam a mesma quantidade de questões na prova. Ah, eu acertei 40, acertei 40, minha nota foi bem diferente. Sim. Claro. Tu acertou as fáceis, tua nota vai lá em cima, assim, entendeu? Agora, agora, dicas de matemática. Não, antes das dicas de matemática. Antes das dicas de matemática. Olha só, 45 questões, Marcinho. E tu ficou perdendo tempo nas questões difíceis. Sim. E tu tá fazendo a 1, a 2, a... A 44 é muito, muito fácil e tu não teve tempo pra fazer, né? É, é verdade. Então, é treino. E às vezes, o aluno só quer matéria, matéria, matéria. Não tem paciência pra citar isso do professor, né, cara? É uma técnica. E a gente insiste em sala de aula no Teorema. É sensacional. As dicas de ouro, meus camaradas. Agora, eu quero fazer uma rodada com vocês de conteúdo. Vamos lá. Vai, vai, vai. E a rodada de conteúdo, ela é rápida. Ela não é... Vamos, vamos, vamos no bate-pronto daquilo que a galera não pode esquecer. Atenção. Bate-pronto daquilo que a galera não pode esquecer. De biologia e de química, tá bom? Eu vou começar aqui com o professor Alan, da biologia. Eu quero três pontos. Mas vamos fazer de rodada. Faz o primeiro ponto agora. Depois eu vou passar pra Vanessa. Depois eu vou passar pro Eduardo. E a gente vai indo assim. Beleza. Pra tua câmera lá. Vai. Pra aquela lá. É. Fisiologia vegetal. Cara, as plantas, diversidade vegetal. É um conteúdo que vem aparecendo nos últimos anos, assim, muito. Então, dá uma olhada em como a planta consegue absorver água pela raiz. Como é que a água sobe pelo chilema. Como é que rola a fotossíntese lá nas folhas. Depois, como é que esses produtos da fotossíntese descem pelo floema. Cara, isso vem aparecendo com bastante frequência. Sem falar dos hormônios vegetais, né? As alxinas, citocilinas, giberelinas, ácido abscísico, etileno. Essa é a dica importante de fisiologia vegetal pra vocês, pessoal. Atenção, a dica dela, Vanessinha. Bora. A primeira de química. Vai pensando três. A primeira de química que tu vai falar lá pra câmera, vai. Beleza. Bora lá, então. Pessoal, lembrando que na nossa prova sempre aparece uma ditecometria, certo? A gente tem que estar com a equipação bem balanceada. Lembrando que a gente tem que estar em igual número com os produtos, certo? Lembrar que um mol de qualquer substância tem a massa molar que ele nos oferece no enunciado, né? Que equivale a seis vezes as 23 átomos ou moléculas e ocupa o volume de 22,4 litros. Identificando, então, o que o exercício quer, tu faz a tua relação estequimétrica, a tua regra de 13 e calcula, certo, gente? Se precisar, então, se pedir um rendimento, a reação, a gente faz esse percentual depois. Se ele falar em pureza, a gente retira esse percentual antes. Lembra, gente? Eu uso estaquimetria na minha vida ao fazer arroz, por exemplo, né? Eu sempre faço uma xícara de arroz pra cada duas de água, né? Então, isso é uma estaquimetria. A gente tem que ter essa relação estequimétrica na ponta da língua pra nossa prova. A tensão é sensacional. A Broaldo, a tua primeira de ouro lá pra tua câmera, vai. Marcinho, não tenho medo, não tenho medo de errar. Porque esse conteúdo, literalmente, ele se repete nos Enems, desde o início do Enem, que é o que a gente chama de soro e vacina. Então, a gente passou por uma pandemia agora. A última grande pandemia foi a gripe espanhola no início do século, 1918, né? Que matou grandes... E naquele tempo a gente não tinha vacina ainda. O que acontece com a população? Morre muita gente e, literalmente, ali, então, a gente tem a chamada imunidade rebanho. Agora, com essa grande pandemia que a gente teve, a gente teve o advento da vacina. A vacina, então, Márcio, ela veio pra nos poupar muitas mortes e isso tem que ser conscientizado à população, porque ela é um modo não curativo e, sim, preventivo. Ela é uma imunidade ativa, uma imunidade ativa e artificialmente adquirida por um vírus, uma molécula inativada, e o Enem, o ano passado, cobrou a vacina de RNA. Como que pode ter uma vacina do RNA ou RNA? Lembra que eu falei isso, Marcinho, contigo, na Atlântida? Ele sintetiza a proteína e toda proteína, e todo anticorpo é uma proteína. Então, o RNA estimula a produção de anticorpos e proteínas vão nos proteger. Enquanto os vírus soro, o soro já é uma imunidade passiva, naturalmente adquirida. É que pode ser naturalmente ou artificialmente adquirido. Mas soro e vacina são dicas, assim, quentes pra prova. Quentes pra prova. Aguarde aí que você vai ter outro momento de você. Alan, por favor, a tua segunda matadora pra galera. Vamos lá. Segunda? Vamos lá, pessoal. Metabolismo energético. Fermentação, respiração, fotossíntese. Lembrar que a fermentação, os dois mais cobrados no Enem, é a fermentação lática, realizada por bactérias, e a fermentação alcoólica, realizada por fungos unicelulares, as leveduras. Na fermentação lática, um dos produtos é o ácido lático. E lembrando que, tanto na fermentação lática quanto na alcoólica, tem um rendimento energético de duas moléculas de ATP no final. Já na respiração celular, realizada pela maioria dos organismos, são mais ou menos 30 moléculas de ATP no final. Isso tudo devido à presença do oxigênio. Lembrando que a respiração, boa parte delas é dividida em três partes. Glicólise, ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A glicólise acontece no citoplasma e nas mitocôndrias, os outros dois processos. E a fotossíntese, que eu acabei de citar na dica anterior também. A fotossíntese com a sua fase química e a fase fotoquímica, é muito importante para a prova do Enem. A fotossíntese aparece, lembrando que algas, plantas, cianobactérias realizam fotossíntese. Boa, essa dica de ouro, matadora. Vanessa, tua segunda para tua câmera lá. Bora nós então, pessoal. 60% da nossa prova do Enem, ela é composta de química orgânica. E a base química orgânica é saber identificar as principais funções. Então nós temos os hidrocarbonetos, baseados apenas em hidrogênios e carbonos. O álcool, quando a gente tem a hidroxila ligada a um carbono saturado. As cetonas, ácidos carboxílicos, aldeídos, éster, principalmente o éster, pessoal. Que a gente está na função do biodiesel, a produção de combustíveis renováveis. Então a esterificação e a transesterificação são questões bastante presentes na nossa prova. Certo? E os sais orgânicos também. Tá, pessoal? Essa é a nossa dica de ouro da química orgânica. 60% dela é baseada em química orgânica. Então dê uma boa revisadinha nas funções. Atenção, hein? 60% da prova de química, hein? Adroaldo, meu camarada! Marcinho, o Alan falou uma coisa fantástica que é a fermentação. E o aluno não pode esquecer que a fermentação pode ser lática e alcoólica. A fermentação alcoólica é realizada por fungos, né, Alan? E a fermentação do pão é alcoólica. Atenção, hein? Então, já teve um caso de um determinado motorista querer se defender, que ele estava com uma certa quantidade de álcool. Aconteceu agora, né, Mí? Comer o pão! Comer o pão! Mas é claro que a quantidade de álcool produzida no pão é muito, muito menor, porque o tempo de fermentação é muito menor. Agora, mas sabe como é que é? Ah, uma rave, pão liberado. Sensacional! Agora, me permite isso, Marcinho, que o Alan vai concordar comigo. As questões de citologia, as organelas, estão sempre na prova também. Olha aí, hein? Ribossomos, síndice de proteína. Boa! Retículo endoplasmático é transporte, as mitocôndrias são as organelas que produzem energia, são as organelas junto com o cloroplasto que tem DNA. E 100% das mitocôndrias, Marcinho, são herança materna. Olha aí, hein? E o DNA mitocondrial, então, serve pra também decretar apenas a maternidade, não a paternidade. Olha aí! Dica de ouro, hein? Sensacional! Alan, a tua última matadora pra gente poder fechar lá, toca, né? Cara, sempre na prova do Enem, desde que a gente começou falando da prova do Enem, lá de 98, né, cara? O Alan vai falar em ecologia. Não, vou deixar pra ti. Atenção, hein? Atenção, que é a matadora, vai! Eu vou falar agora, cara, de um assunto que aparece em tudo, todas as provas, de uma forma direta ou indireta, que são as doenças. Olha aí. Cara, e falando em doença aí, Marcinho, assim, ó, a gente tem, cara, doença causada por vírus, doença causada por bactérias, doença causada por protozoário, doença causada por fungo, doença causada por verme, cara, e é muita doença, muita doença. A gente, em aula, a gente direciona os alunos pra aquelas que sempre aparecem na prova, né? Mas fica ligado, o professor Aldo Aldo já falou em vacina. Olha aí. Prevenção de muitas doenças virais por vacina, de algumas doenças bacterianas também por vacina, tá? O Enem, ele quer saber o quê? Se tu sabe como se pega a doença, contágio, se alguma dessas doenças tem vetores, um inseto, por exemplo. Boa. Tá? E óbvio, a prevenção, né? Ou seja, eu brinco com os alunos também, se tu sabe como se pega, poxa, pensa o contrário, tu vai saber como se previne, né? Então, às vezes a prova vai te perguntar, né, sobre prevenção, às vezes vai te perguntar sobre o contágio, então tu tem que estar ligado. Existem muitas doenças virais, muitas bacterianas, de vermes algumas e de fungo bem pouca, então não se preocupa tanto com fungos, de doenças de fungos, mas virais e bacterianas, às vezes os alunos confundem tudo. Confunde doença viral com doença bacteriana, porque é muita coisa, cara, é muita coisa. Então assim, ó, fica ligado principalmente nas virais, nas bacterianas, nas verminoses, nas causadas por protozoários, como se pega e como se previne, beleza? A dica de ouro, Vanessinha, a tua última pra matar. A última? Ah não, gente, só um pouquinho, tô gostando disso aqui. Tô tombando. Bom, pessoal, a minha última dica de hoje é sobre fatores que vão alterar o equilíbrio químico. Bom, o que seria o equilíbrio químico, né? Então, aquela que vai transitar em duas direções. Lembrem sempre, por exemplo, de um óculos, uma lente transition, né? Quando a gente vai pro ambiente externo, onde tem sol, ele fica com óculos de sombra, quando ele vem pro ambiente interno, ele fica com óculos de grau, né? Isso é o... As duas coisas existem ao mesmo tempo, elas estão em equilíbrio. Mas o que eles vão te cobrar? O fator que vai fazer com que ou ele seja escuro ou ele seja claro. Quais são esses fatores? Concentração, temperatura e pressão, tá? Então, se tu aumentar a concentração de algum reagente, ele vai favorecer o lado do produto. Vice-versa, se eu aumentar a concentração do produto, vou favorecer o lado dos reagentes. Temperatura. O aumento de temperatura vai pro lado onde ele vai absorver esse calor, ou seja, o lado endotérmico, tá? E vice-versa. E o fator pressão. Então, quando a gente aumenta a pressão de um sistema, ele vai deslocar pro lado de menor volume. Lembrando que o volume só conta para gases, tá? Então, se eu aumentar a pressão do sistema, vai pro lado de menor volume. E também o contrário. Lembrando que sólidos não deslocam equilíbrio, certo? Sensacional! Para matar a biologia, Adro Aldo. Vamos então. Aqui o Alan, assim, a gente está na biologia junto, né? Então, eu vou trabalhar junto com o Alan e vou me meter na dica dele. O ano passado caiu a leishmaniose como doença. Então, nesse ano, talvez as enchentes no sul sejam colocadas na prova e aí a bactéria da leptospirose. Olha aí. Qual que é a diferença, Marcinho? A bactéria do tétano, para entrar no teu corpo, tu tem que ter um corte. A bactéria da leptospirose, ela passa pela pele. Então, por isso, se eu pisar na água, eu vou me contaminar com a bactéria da leptospirose, e o que torna a leptospirose aquela tal da doença da enchente da água. Mas eu não posso não falar hoje mesmo o que é sobre a ecologia. O Alan não falou, eu não falo. Deixei para a tia. Não tem como não. O aquecimento global é uma realidade. As catástrofes estão aumentando cada vez mais, a gente sabe. Não esqueçam, o efeito estufa é um processo natural de milhões de anos e é ótimo para o planeta. Mas nos últimos 150 anos, desde a Revolução Industrial, desde a queima dos combustíveis fósseis, o gás carbônico dobra na atmosfera, transforma o efeito estufa em aquecimento global. E automaticamente, qual foi a causa disso? A queima dos combustíveis fósseis. O petróleo, o carvão, o gás natural, que libera grande quantidade de CO2 na atmosfera. E nós temos que fazer o quê? Parar de queimar os combustíveis fósseis e ir para as fontes de energias renováveis. A energia eólica, a energia solar. E aí, o que vai acontecer, Marcinho, que vai movimentar o futuro, o automóvel, o trator, as máquinas, os caminhões, é o chamado hidrogênio verde. O hidrogênio vai ser a fonte de energia do futuro, mas para eu obter o hidrogênio, eu tenho que separar, aqui entrou a química, o hidrogênio do oxigênio na água. Para eu separar hidrogênio de oxigênio, Marcinho, eu preciso gastar energia. Mas não pode ser energia da tomada, porque a energia da tomada é suja. Então, o hidrogênio verde é aquele obtido a partir da energia de fontes renováveis. Porque o automóvel que está sendo carregado, o automóvel é elétrico, mas ele está sendo carregado na tomada, ele está poluindo também, porque a energia da tomada é suja. Então, o hidrogênio verde é uma dica que automaticamente pode estar na prova, sim, que é o hidrogênio limpo feito a partir de uma fonte de energia renovável. Marcinho, eu não posso não me dirigir lá para a gurizada. Por favor. E sei que tem gente que está estudando muito. Para aquele cara que está estudando muito, eu desejo muita sorte. E porque não está estudando... Mais sorte ainda. Mais sorte ainda. Então é isso. Sensacional. Alan, para os alunos, por favor, aquela mensagem. Cara, eu desejo a todos os alunos do Gonzaga, do Teorema, cara, muita força, muita serenidade, muita calma na hora da prova. Boa. A tranquilidade, cara, eu digo para eles assim, a tranquilidade é quase metade da prova. Se tu chega lá na prova tranquilo, sabendo o que tu vai fazer, sabendo qual a prova tu vai começar a fazer, quais questões tu vai começar a fazer, cara, já é metade da prova. Então, eu desejo muita serenidade, muita tranquilidade, tá? E muita sorte também com o que o professor falou, né? Vamos lá, pessoal. Por favor. Sim, certo. Eu sei que nessa reta final a gente tem um burnout, a gente fica nervoso, ansioso, principalmente aos alunos do terceirão, né? Porque a gente está acomodado, está com o pai, está com a mãe, está tranquilo, né? Então agora a gente termina o ensino médio e vai dar aquele divisor de águas. É onde a gente está sem escola, sem emprego, né? A gente fica inseguro. Então é uma prova que vale o teu futuro, vale o amor dos teus pais, não, estou brincando. É uma prova importante, decisiva. Então é normal que nessa fase, faltando 30 dias para a tua prova, a gente fica nervoso, assustado. Às vezes a gente fica até desestimulado, mas pensa que falta pouco, tá? Pensa que é o teu futuro que está em jogo. Então está na hora de fazer os exercícios baseados nas provas anteriores. A melhor forma de se estudar é pegar as questões anteriores, até para saber como tu será cobrado, certo? E agora contar com o teu psicológico, né? O teu psicológico, ele vai ser o principal, né? O teu principal aliado ou o teu principal inimigo, tá? Então o teu psicológico agora é o mais importante, né? Sem dieta nesse momento, né? A gente tem que focar agora é alimentar o cérebro com carboidrato para que ele pense, né? Não adianta agora querer fazer nóia, né? Com dieta agora é trabalhar com a respiração. Então, lembrando, gente, respirar fundo cinco vezes, avisa o cérebro que está tudo bem. Ele vai ficar tranquilo e vai te trazer as informações estudadas, tá? Então, trabalha teu psicológico agora. Toma a tua água, faz a tua atividade física, tá? Que é extremamente importante para manter teu equilíbrio e tu fazeres uma excelente prova. Sensacional! Baita! Encerramos assim a máquina do conhecimento, mas não podemos encerrar sem o meu camarada Adroaldo declamar Carlos Dumont de Andrade, porque na voz clássico deste rapaz tem outro... Ele nem lembra mais, mas sim. Por favor, olha pra câmera. E por favor, Márcio, aquilo era assim, era incrível o que acontecia naquela sala de aula do Teorema Mega. Eu entrava numa sala, eu até declamo, mas eu não abro mão de sobrinho na cadeira e ser aplaudido no final. Arrasar! Fica a dica! Quando eu nasci, um anjo torto desses que vive na sombra me disse Vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. À tarde, talvez fosse azul, não houvesse tanto desenho. O bonde passa cheio de pernas, pernas pretas, brancas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta o meu coração. Meus olhos não perguntam nada. O homem, atrás dos óculos e do bigode, é sério, simples e forte. Ah, meu Deus, porque me abandonaste se sabias que eu era fraco, se sabias que eu não era Deus. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto no meu coração. Ah, eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente como ouvido, como diabo. Obrigado. Ah, sensacional! Sensacional! Márcio, me permite. Me permite que a gente está falando com uma agorizada que vai fazer o Enem. Sim. E eu não posso passar uma mensagem de desilusão, porque até Deus abandonou ele, né? Atenção. Meu Deus. Então, eu sempre, depois disso, eu sempre dou aquela... Que a ideia do otimismo, que também é um pensamento fantástico. Acho que teve uma pessoa, que eu não sei quem foi, que teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano. Esse cara foi um indivíduo genial, porque ele industrializou a esperança no limite da exaustão. Nunca desistam dos sonhos de vocês. Muito obrigado. Sensacional! Assim, fechamos a máquina do conhecimento. Não é das linguagens, mas, meu camarada, é demais. É demais. É demais. Encerramos essa máquina do conhecimento com as ciências da natureza. Biologia e química. Até uma próxima máquina com o Teorema Colégio Gonzaga. O apoio aqui da Fábrica Podcast. Até a próxima máquina. Tchau. Atlântida. Teorema e Colégio Gonzaga. Na máquina do conhecimento. Sidiocast.